Mais uma notícia do Big Brother, pessoal, chegando, mas antes deixa seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Mais uma polêmica, pessoal, acaba de chegar do BBB, isto mesmo, gente, para quem está acompanhando aí, pessoal, o participante, Gabriel, que criou bastante polêmica nos últimos dias, que após, né, gente, há bastante repercussão aqui fora, né, gente, envolvendo ali a participante Bruna e agora Larissa, gente, isto mesmo, Larissa está acusando aí, né, gente, também, ele acusou, na verdade, que Larissa chutou e pisou nele várias vezes nessa última noite, ele foi até o confessionário, confessou, gente, que isto é agressão, na verdade, os internautas estão comentando aqui e ela deveria ser expulsa por fazer isto, gente, isto mesmo, porque logo após que ela fez isso com ele durante a noite, porque ele deitou no chão, né, pessoal, ele dormiu no chão do lado da cama e Larissa e Fred estavam na cama, gente, então, ela saía para o banheiro direto e pisava nele várias vezes, pessoal, ela fez de propósito e saiu para contar para o Dr. Fred no banheiro deles e deram risada, disse uma internauta. Então, gente, será que realmente ela vai ser expulsa? Para ser expulsa, né, gente, ele deveria ir no confessionário reclamar, né, gente, dessas acusações que ele acabou tendo, né, gente, aí, os pisões e os chutes que levou o da Larissa durante a última noite, que eles dormiram ali no quarto, pessoal. E agora, gente, será que realmente vai acontecer? Vale lembrar, né, gente, que todo esse enredo do BBB gera em torno também do Gabriel, né, pessoal, porque muitas pessoas, principalmente quem está no grupo dele, como a Paula, que entrou junto com ele, disse que quer fazer um teste, colocar ele no paredão. Se ele voltar, não tem nada de problema com ele lá fora. Se ele sair, realmente seria aquilo que o Tadeu falou, né, sobre o relacionamento tóxico com a Bruna, pessoal. E então, né, pessoal, como vimos aí, a Larissa pisou nele várias vezes, chutou também quando ela se levantava para ir no banheiro, ali no quarto do líder, gente. Ele teve essa conversa, o Gabriel teve essa conversa com a Bruna, dizendo que ela chutou ele várias vezes, pisou nele várias vezes, e isso é uma agressão. Só não sabemos agora se realmente ele vai denunciar, né, gente, ela no confessionário. E é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso, se vocês estão do lado dele, ou da Bruna, ou da Larissa. Deixa aqui embaixo nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, pessoal, ficou por aqui, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau.